I'm strong And me And me do, and me do, and me And me do, and me And me do, and me Things on level, and me Things on level, and me Açúcar o caca, mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Rebola, empina pro biel e arrebenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Rebola, empina pro biel e arrebenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Assim que eu nasci, mamãe me passou açúcar E já disse pra mim, vai chover mulher na sua Ó, vê se toma juízo, vou falar pra tu agora Antes dos meus cinquenta, eu não quero ser sogra Mas agora já tá grande, já tá criando juízo Vou te passar pimenta e você toma a frente disso Ai, que delícia Açúcar, o cacá, mamãe me passou pimenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Tem só nevo, nevo, tem só nevo Tem só nevo, nevo, tem só nevo Oh, oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Tem só nevo, nevo, tem só nevo Oh, oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, oh, mulher, quero ver se tu aguenta